Débora, nossa presença feminina, está cada vez mais presente, ela, bem-vinda, bom fim de semana, bom fim de semana, Débora, caceando as primeiras compras de algumas ações ao preço tão maior que estão agora, por exemplo, né, o grid, considera que possa ter errado a entrar naqueles valores? Olha, não acho que errado, porque errado teria que compreender a ideia de que eu prevejo o futuro, certo? Que eu tenho uma bola de cristal. A tese estava bem alinhada, naqueles valores fazia sentido, agora com esse desconto faz mais sentido ainda, mas não é algo que propriamente me preocupe, eu tomo a melhor decisão que eu posso com as informações que eu tenho no momento em que eu estou vivendo, certo? Eu não tenho como prever o desespero generalizado da população investidora no futuro próximo. Então, assim, não me incomoda se quiser chamar de erro ou de não erro. O investimento no ativo é feito com parcimônia justamente por compreensão de que eu não tenho como prever o futuro e que aquilo ali pode ir em uma direção não tão positiva, que o mercado pode reagir mal, ainda que naquele momento eu vou ter um interesse em muito provavelmente reduzir preço médio. Quando eu comecei a comprar Minerva pela segunda vez, eu comecei a pagar nos 12 e alguma coisa. Aquele ativo derreteu até os 5 e pouco. Quando estava próximo dos 5 e pouco, teve toda a subscrição de ação aos 6 e 42. Aquilo ali foi um derretimento onde paulatinamente eu ia reduzindo o preço médio com compra e compra e compra. Por isso, a ideia do parcimoniosamente. Hoje, eu comecei comprando Minerva nos 12 e tanto. 12,95, se não me engano. Hoje, já tive uma redução tempos atrás das parcelas mais caras para reduzir o preço médio. Mas, assim, foi todo um movimento. Chegou nos 5 e pouco e mais compra e mais compra. Hoje, eu tenho Minerva nos 5,20 de preço médio e o ativo está nos preços que estão atuais. 13 e alguma coisa. Dá para dizer que eu cometi um erro em começar nos 12 e pouco? Essa questão é discutível. Não me incomoda, só para deixar claro, não me incomoda a parte de dizer o Cassiano errou para mim. A parte do ego, eu deixo de lado e tanto faz. A questão é que eu estou confortável com a ideia de ter comprado o grid nos preços que eu comprei, assim como eu estou confortável de ter comprado o Ambipar nos preços que eu comprei, que foi um ativo que eu não esperava que fosse chegar aos 70, por exemplo, 60 e poucos, eu liquidei um pedaço para equilibrar o tamanho do ativo no portfólio, e que surpreendeu para cima. Não acho que eu fui um gênio por comprar aquele, assim, não acho que eu, como não acho que foi errado o Daniel Grid. O que eu acho que é importante e relevante é a manutenção da tomada de decisão com base em conceitos consistentes, de modo a nunca ser um chute, certo? O que vai mostrar, se eu estava certo ou errado, é justamente a evolução médio e longo prazo daquele preço. Se a Neo Grid chegar a R$12 daqui a um tempo, não vai parecer tão errado assim ter comprado a R$4,50, vai? Então, assim, essa é a questão. O que a gente faz de avaliação é quando chega no longo prazo, é quando, de fato, a gente vê a tese maturada. Ah, Cassiano, mas você podia ter esperado e comprado R$2,95, a R$2 e pouco. Pois é, mas não tem uma bola de cristal, você entende? Então, o que eu faço? Eu vou tomando a decisão com base no meu conforto com a tese de investimento. Eventualmente, eu vou pegar na mínima, eventualmente, eu vou pegar consideramente acima, eventualmente, eu vou pegar na média, num preço saudável, mas não dos mais positivos. Tiveram ativos aí que a gente pegou... Login. Login, a gente pegou numa queda que teve, muito baixo, em 20 dias, pagou 45%. Acontece, acontece. Eu não sou um gênio por ter feito aquilo, assim como eu não acho que é uma bobeira ter comprado o Grid nos R$4,50. O que eu acho é que, dado que a gente não tem uma bola de cristal, a gente vai ajustando as posições à medida que o tempo vai passando. Algumas delas a gente acerta na veia, outras nem tanto, mas o importante é que, no final, a coisa vingue. E aí é muito com foco na tese de investimento, menos com foco especificamente no preço pago naquele momento. Então, aí é muito com foco na tese de investimento.